Advogados e cidadãos de Divinópolis e região, meu nome é Manuel Brandão, eu sou presidente da OAB Divinópolis. Com muita satisfação eu convido a todos vocês para participarem conosco de um ato que será realizado no dia 21 de janeiro, às 13h30, na porta do Justiça do Trabalho. Esse ato tem a finalidade de apoiar a Justiça do Trabalho, evitando a extinção desse órgão da justiça que é tão importante para nós, advogados, e tão importante para a população em geral. Eu conto com a presença de todos e até lá!